A ausência da Marília Medeiros. A ausência da Marília. E a Marília, inclusive, foi a primeira artista que gravou uma composição minha, cara. Sério? Foi a primeira, assim, que eu tinha 10 anos na época quando eu escrevi a primeira música. Foi a Perto de Você a primeira que ela gravou, na verdade, né? Qual que é a Perto de Você? É... É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas se a porta fechar E não se abrir mais Primeira, que ela gravou. Mas a ausência é pra chorar. A ausência foi um pouquinho depois, né? E aí, logo em seguida, assim, ela gravou essa música. Um ano depois, a gente fez a ausência, que ela acabou gravando também. E como que era pros artistas, assim, Beleza, porque, né? Acho que tem vários processos dele receberem a música. Às vezes vai por escritório, às vezes alguém manda. Mas é quando eles viam a música, Ah, beleza, quero fazer. E aí eles vão conhecer você e ver, pô, o moleque tem 10 anos. Tipo, já teve alguém, assim, que ficou bem surpresa? Tipo ela, quando pegou sua música, assim, e viu sua idade. Ah, fica, né? E a Marília também, ela... Acho que ela, de certa forma, acabou se identificando. Porque ela também começou a escrever muito cedo. A primeira música dela, ela escreveu com 12 anos de idade. Que o Jonete Frederico gravou a música. Então, a gente também, ela também, sempre, na vida dela, tudo aconteceu muito cedo, né? Então, acho que foi até por isso, assim, que ela deve ter visto. Eu, com 10 anos de idade, deve ter gravado essa música, sabe? Além da música, eu acho que ficou incrível na voz dela. Mas ela também deve ter enxergado um pouco dela na minha trajetória, assim, desde muito cedo, sabe? E você... Como que... Uma dúvida que eu sempre tive pra compositor, assim... Como que... Porque eu acho, não sei se todos, mas eu imagino que a grande maioria dos compositores, eles também cantam. Sim, é. Como que é você fazer esse cálculo, assim, se desprender de, peraí, essa aqui vai ser legal se alguém fizer, essa aqui eu quero cantar, essa aqui vai ser pra mim, essa aqui vai ser pra outra pessoa. Porque tem umas que você deve... Você tem um carinho de filho, assim, você fala, não, eu vou... Aí você fala, não, se a Marília fizer, vai ser mais legal. É, como que é isso? Lucas, então, eu acho que a música escolhe o artista, sabe? Tem muitos exemplos, como a Mala, por exemplo, que foi uma das minhas principais músicas, minha música de trabalho. E, cara, essa música rodou na mão de muitos artistas, assim, que falaram que ia gravar essa música, Matheus Calan, outros artistas e tudo mais, e acabou sobrando pra mim gravar a música. E eu meio que gravei, assim, falando, ah, ninguém gravou música, eu vou gravar. E acabou sendo uma das mais importantes, assim, da minha vida, sabe? Então, com a Marília também foi assim, a ausência, quando a gente mandou pra ela, a gente mandou meio que sempre intenção nenhuma, porque a Marília que... Não era muito o estilo que ela costumava gravar, sabe? Era essa ausência, ele é mais popzinho, assim, tudo mais. Então a gente mandou pro Mandar. Começou, vai, agora que a galera tá aqui. Agora vai. Embalando, ó, já pegaram os lencinhos. Sei bem, o que te faz bem eu sei, mas tudo eu já tentei, não faltou coragem. É, uma hora eu ia me tocar, que você não vai mais voltar a não receber mensagem, também é mensagem. Sei, que o pra sempre virou pó, e na cabeça deu nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho, mas por dois, me conformei que agora e não depois, vou ter que seguir em frente. Preocupa não, que eu não vou bater no seu potão. Preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não, que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor, meia ausência basta. 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 Onde saiu esta frase? Ah, não sei te explicar não. Essa música é minha, do meu irmão, Felipe, e do Juliano Tchula. A gente fez essa música, foi a primeira música que a gente escreveu, que a gente juntou pra compor, saiu a ausência. E a gente não tinha essa frase ainda do Pra um bom entendedor, meia ausência basta. Mas a gente tinha uma ideia daquela pessoa que não responde você, nunca. E aí você tem uma ideia, mesmo se ela te responder, se ela realmente se importa com você ou não, sabe? Daquela pessoa que nunca te responde e tudo mais. Ela não precisa te responder pra você saber se ela realmente se importa, sabe? Geralmente não, né? Se ela não responde, ela não se importa. É, exatamente. Exatamente. Então a gente tinha essa ideia de fazer uma música nesse sentido, sabe? Pra um bom entendedor, meia ausência basta. Foi uma frase que surgiu ali. E acho que, não sei se foi o Juliano Tchula, que soltou essa pedrada assim no final da música e acabou encaixando super bem na história. E como que é o processo de criar, tipo, uma... Que beleza, às vezes você tem ali uma meta que você, ah, hoje eu tenho que fazer uma música. E aí, tipo, qual que é o processo criativo, assim? Vocês vão pra um lugar, vocês têm um ritual ali de, tipo, ah, vamos fazer um churrasco, sei lá. Você não bebia, né? Com sete anos de idade, graças a Deus. Mas, assim, hoje em dia, tipo, vocês se juntam numa casa. Como que é o processo? Ou sei lá, tá tomando um banho e vem a música? É, vem de várias formas. Já fiz música dormindo até, você acredita? Que isso. De casa, assim, do... Acordar, normal, e aí olhar no meu gravador e ter gravação de três horas da manhã. E aí eu abro, é uma ideia, assim, de melodia, de letra, sabe? Que você nem lembrava. Essa, inclusive, eu consegui lembrar depois. Consegui, com o pouco que eu lembrava, consegui terminar a música ainda. E aí já teve outro caso também de eu sonhar, que eu tava compondo junto com o Samuel Deoli, que é um parceiraço meu de composição. E acordar e lembrar da letra, lembrar da melodia, ligar pra ele, a gente terminar a música junto, sabe? Então, vem de várias formas, né? Até dormindo, às vezes tomando banho, às vezes comendo. Por isso que eu tô sempre com o celular por perto ali, com o gravador ali, pra gravar na hora. Rapaz, o iPhone dele vale dois milhões de dólares ali, ó. Tirar, tem música pra... Não, tem muita ideia, viu? E tem várias músicas também que você não deve ter oferecido ainda pra ninguém. Não, tem muita música ainda. Tem muita música também que a gente acaba guardando, né? Que a gente acaba criando um certo carinho por ela. E a gente fala, não, essa aqui eu quero gravar, sabe? Ah, tipo, essa é sua. É, na pandemia mesmo eu escrevi bastante coisa, né? Eu gravei DVD dia 31 de maio recentemente, o Virada de Chave. Virada de Chave. Porque eu fiz aniversário dia 1 de junho, né? Então, o DVD foi na virada dos meus 18 anos. Dia 31 pro dia 1. Ah, de 17 pra 18. De 17 pra 18, exatamente. Eita, a hora que o problema começa a vir. A hora que os problemas... B.O., boleto. Os boletos, que você tava pagando um boleto. Aprender a declarar imposto de renda. É, só confusão, cara. É, aí o caminho sem volta. Pessoal falar 18, farra. Moça, é só... Até agora, pelo menos, não senti muita diferença. Mas pode ser preso, cara. Pode ser preso. Então. A parte boa é a carteira, né? Pode tirar a carteira. É. Eu também... É, né? Porque o resto... É só isso. E aí você pisa nos 18, assim, aí o 20 vem, quando você pisa no 25, irmão. O pessoal fala isso aí pra mim, depois voa, né? Devoa. Voa. Voa. Mas, enfim, esse DVD teve 12 músicas inéditas e das 12, 9 são composições minhas, né? Pô, animal. Na pandemia, eu escrevi bastante, juntei com bastante gente, às vezes, por FaceTime pra compor. Então, a gente tava... Escreveu bastante e isso acabou rendendo pros meus projetos também. E a pandemia, acho que, inclusive, até muito no Mundo Sertanete, assim, foi muito... Foi um momento muito louco, assim, né? De muita live, de muito encontro, de muita parceria, de... Eu lembro que eu, por exemplo, eu fui esses tempos no show, o Amigos, que eu sempre pirei, assim, de ver. Eu, quando eu era criança, eu cantava a música do Bavara, do comercial. E eu lembro que teve um show que juntou eles ali, que fazia muito tempo que eu não via, e tudo isso na pandemia. Você fez muita live, assim, você encontrou muito... A gente fez uma live... Não, a gente fez duas lives, na verdade, durante a pandemia. E foi legal, inclusive, a live que a gente fez. O mercado da música foi mais afetado, né? Porque foi o primeiro que fechou, assim que decretou os shows, eventos. E o último a voltar, né? E o último que tá voltando agora. Agora que a nossa agenda começou a encaminhar, os shows começaram a voltar, a galera tá podendo ir. Então, o povo teve que se virar de alguma forma, né? As lives foram uma dessas formas que os artistas, de forma geral, conseguiram encontrar, né? Pra se sustentar nessa... E a pandemia, assim, te ajudou a criar muita coisa? É, o lado bom é porque me ajudou a criar, sabe? Porque, às vezes, na correria de show, de evento e tudo mais, a gente acaba afetando um pouco a nossa criatividade, sabe? A gente fica sem tempo, sem cabeça pra pensar direito. Então, por outro lado, foi bom a gente poder dar essa respirada, assim, pra poder voltar bem agora, sabe? Poder voltar melhor. Eu criei barriga, criei ansiedade, problemas. É, mas... E como que era, assim, você já conhecia essa galera antes de você fazer as músicas, assim, sei lá, por família, amigo ou foi por causa da música mesmo? Foi por causa da música. A Marília, quando eu gravei o DVD, eu já conhecia ela por conta das minhas composições, né? Que ela já tinha gravado. Tanto tá perto de você quanto a ausência. E os outros artistas vieram por causa da música, sabe? A Marília, querendo ou não, abriu muitas portas pra mim, sabe? Depois que ela gravou minha música, eu comecei a conhecer novas pessoas, juntar com novas pessoas. A composição em si fez com que eu pudesse fazer um network com muitos artistas, sabe? Conhecer muita gente massa. A gente falou de Simone e Simari, você já compôs alguma coisa pra elas? Pra elas, não. Nunca escrevi nada que elas gravaram. Sim. De dupla, assim, com quem já? Matheus e Cauã. Matheus e Cauã. Qual a música? Matheus e Cauã. Foi a própria mala que eu acabei de... Ah, mas é porque você gravou e eles gravaram também. Eu gravei e eles também gravaram a música. E Zé Rodolfo também gravou recentemente com a Juliette. Uau, uau. Que é a sobre. E a música também andou super legal, a composição minha. Sério? Composição minha. Como que é a sobre? É. Chotezinho, né? Oi. É sobre o mesmo assunto, o mesmo interesse. É sobre você. Oi. Vim falar de vontade, de possibilidade. É sobre saudade. É sobre brigar. É sobre o orgulho. Faz da paz um tumulto e separa quem tinha que estar junto. É sobre a nossa vontade. Você é sobre mim. Nós dois sobre a cama. É sobre amor de sobra. É sobre perdoar e nunca mais ir embora. Oi. Essa música também teve Guilherme Santiago também, que recentemente gravaram. Você já fez alguma pra Juliette só? Pra Juliette sozinha, não. Faz uma também. Fazer uma também. Fazer uma também. Nessa pegada. Então? Nessa pegada aí. Essa música, acho que encaixou muito bem, porque a Juliette tinha lançado já um álbum com algumas músicas nessa pegada. Nessa pegada do shotzinho. E acho que encaixou super bem, cara. Ficou massa demais. A galera também tem um chip, né? Ela e Rodolfo fazerem a música junto. Sim, e ele tinha acabado de sair, né? Sair do Big Brother. Tinha acabado de sair. 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 Tinha acabado de sair.